Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e estamos aqui para tratar de um assunto muito importante que é o pagamento de aluguel em atraso. Você sabe que o inquilino, toda vez que ele atrase o pagamento, o locatário, nasce o sujeito. 2. Pagamento de aluguel em atraso. Olá, tudo bem? Estamos aqui para tratar de um importante tema que é o pagamento de aluguel em atraso. Professor Júlio, eu tenho um direito, sou inquilino, eu tenho direito de pagar em atraso? Você sabe que não. Segundo a lei 8.245 de 91 e a jurisprudência e também a doutrina, o aluguel deverá ser pago pontualmente. Quando você deixa de pagar o aluguel em dia, nasce o direito do locador fazer uma ação de despejo por falta de pagamento. Então esse boato, ah, professor Júlio, eu posso ingressar com a ação de despejo só depois de 3 meses em atraso. Isso é mentira, tá? Isso é boato. Você pode ingressar no dia seguinte com a ação de despejo. Segundo a doutrina jurisprudência, o ideal é que você notifique a mora. Ou seja, você notifica para avisar que o inquilino está devendo. Não que ele não saiba, mas você tem que avisar que ele está devendo e se ele não pagar, vai ocorrer uma ação de despejo por falta de pagamento. Isso é o correto segundo a doutrina jurisprudência. Mas sim, você pode propor uma ação a partir do dia seguinte do atraso. Isso é possível, tá? Isso pode acontecer. Lembra você que o inquilino também tem um direito, um direito importante, que é a chamada purgar a mora. O que é purgar a mora? O inquilino, quando cobrado em uma ação de despejo, ele pode somar o aluguel, juros, multa, honorários advocatícios e fazer o depósito. Fazer o depósito de toda a dívida completa, com juros, multas e honorários, volta a falar. Ele purgou a mora, o contrato de locação volta à situação anterior. Então isso é possível, tá? Então fique atento, continue acompanhando nossas aulas. O atraso do pagamento do aluguel gera ação de despejo e pode, inquilino, por sua vez, fazer a purga da mora. Não é purga não, não é purga não. É purgar a mora é quitar a dívida completa, com juros, honorários advocatícios e tudo mais, tá bom? Continue acompanhando nossas aulas. Um grande abraço. Até o próximo tema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho